Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá continuar aqui com as nossas retrospectivas dos glitches e coisas loucas que tem aqui. Beleza? Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E bora lá galera, hoje tem muita coisa insana por aí. Bora. Hoje a gente tem aí vários glitches pra vocês, cara. Dá pra tirar esse carro da minha frente, por favor? Você tá um texudão vesgo insano, hein, mano? Não tem como? Então toma aí. Minha... Falou, tô indo pro glitch. Insano. Que isso, nossa. O cara já tá plantando discord de cedo já, mano. Eu já morri, mas... Nossa, puta merda, viu, mano? Você é meio bacon, hein, cara? É, mano. Bacon é tua puta. Nossa. E agora, velho? Como é que a gente vai? A gente precisou do meu carro, velho. O cara se suicidou, Mike. Mas peraí, eu explodi teu carro sem querer? Entra aí, Mike. Vai comigo. Você explodiu meu carro por querer, eu achei, mano. Não foi por querer, mano. Não interessa pra você, tá bom, palhaço? É o seguinte, ó. Eu fui jogar uma granada no carro do Alan. O Alan saiu correndo em direção ao teu carro. Eu me matei e explodi você sem querer, mano. Ah, não sei não, hein, velho. Ninguém ia buscar, não? Eu acho que eu vou ter que rever alguns vídeos assim pra mim ter totalmente certeza, né? Do que aconteceu. Ó, ô, lepre. Vai, vou com esse carro aqui mesmo e tá bom. O teu é longe ou onde que é? Não, é perto. Então vai lá, vai lá. Vamos no teu primeiro, que é os meus... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, vai lá. É, mano. Que isso. Nossa, mano. É, e nem é tão cedo ou tarde assim. Ô, Mike. É, mano, agora são 5 e 20 da manhã. Passarinho arrombado já começou a cantar, mano. Ô, Mike. Tá comendo pastilha, mano? Sim, mano, pra não escarrar durante o vídeo, mano. É, mano. Dá umas boas chupadas aí, mano. É melhor a garganta, né? É, mano. Pastilha sabor bacon? Pior que não, é bem ruimzão. Mas se fosse bacon, seria uma delícia. Nossa. Nossa. Pode dizer que não. Opa. Imagina, velho. Imagina. É, mano, não vai dizer que não. Daqui a pouco você vai começar a falar de novo aí. QTG Games, 35%. Ah. Não. É, mano. Tudo a ver com bacon, mano. É, mano. Tudo a ver com bacon. Pra quem nunca viu, o Alan já fritou o bacon em vlog, mano. Me encarar porco, mano. É, mano. Muito saudável, mano. Cheguemos. É aqui, ó. Naquele... Nossa, a galera é esse glitch aqui. É muito... Quem vai vir no carro comigo, mano? Eu, eu, eu. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O tefidão intenso. Eu, eu, eu. Dê adeus pro carro, mano. É aqui, certeza que é essa, Mike? Hum? É essa piscina aqui? É, pra ser, né? Você que marcou. Nossa. Ai. Fui. Consegui. Consegui. Olha, fui pro limbo de carro. Eu também fui, véi. Será que quebrou meu carro, véi? Tomara que não. Acho que não, véi. Olha aqui. Nossa senhora, travou hard aqui, metadeira, hein? Ah, mano. Meu carro tá funcionando de boa. Ih, mano. Acho que a gente bugou forever, hein? Ih. Bugaram juntinho os dois lá, mano. Ah, olha lá, véi. A gente bugou forever, véi. Tá flicando aqui. Ah, porque é o seguinte, ó. A gente tinha que cair nos gotinhos. Você viu que nós passamos os gotinhos? Sim. A gente passou. E deixou a saudade. Ah, então tchau, Mike. Alan. Nossa, mano. Meu carro voltou e funcionando, véi. É, mano. Eu saí do carro e voltou, mano. Vai de novo, lá. Nossa, você glitchou tudo, mano. Deixa eu ver onde que é. É, mano. Você glitchou tudo. Você conseguiu, Mike? Sim. Só que eu saí no esgotinho, né, mano? E o teu carro quebrou? Não. Maravilha. Esse carro aqui é a prova d'água, mano. Vai, de novo. Vai. Vai, vai. Ah, agora meu veículo foi destruído. Não pode ser. Nossa, merda. Esgotinho de novo. Vou sair de novo aqui do carro, mano. Nossa, você levou a porta do meu carro, João. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa, cara. Eu vi. Glitchou. Glitching hard aqui, véi. Onde é que é a piscina mesmo, mano? Aqui? É, aí. Aqui. GG pro carro, velho. GG. Agora não passa de uma sucata, mano. Vou tentar ir de novo, mano. Vai. Mano, você quer tratar, então? Também. Eu não, mano. Para, mano. Uh. Vamos ver se eu vou. Vai, carro. Vai, carro. Não glitcha. Nossa, o Mike chegou em cima, velho. Não explode, velho. Carro. Nossa, eu falei que o texudão está plantando. Eu acho que esse episódio vai ser caça ao texudão, hein, velho. Estou desconfiando, hein. Eu fui explodir o carro do Alan, porque ele estava sem utilização. E você me vem cair em cima, vem do limbo, do nada. Como é que eu vou saber? É, mano. É, Mike. Seja mais compreensível, mano. Mike, o BR Game meteu uma bala com precisão em você. Nossa, como assim, velho? Eu não. Olha, surfando aqui. Pegou bem na pontinha da ponta do meu... Sangue. Que viado esparramado. Maris, mano. E agora, mano? Agora vamos ter que pegar uma ximbica aí. Galera, uma curiosidade que eu tenho aqui... Nossa, cara grosso interrompeu o Mike, mano. É, mano. O Mike só fica falando merda. Toma banho. Seguinte, galera. Dê aqui nos comentários aí, ó. O que vocês gostariam da gente ver no PlayStation 4. Terceira pessoa ou primeira pessoa? Eles querem que a gente faça o GTA Online em primeira pessoa ou terceira pessoa? Minha, nossa. É claro que é em primeira... É claro que é em segunda, né? Eu, lógico que eu vou querer ver a primeira pessoa, mas eu vou preferir jogar em terceira. Não, mas esse vai ser só... Mano, alguém busca aqui... Nossa, mano. A gente vai mostrar os glitches e não mostra pra quem fica matando, fica morrendo. Nossa, mano. É, por causa que alguém quer explodir a casa dos outros, mano. Só por causa disso. É, mano. É, mano. É, bem isso. É. É, mano. Se vocês não querem mais eu aqui, eu vou embora, então, ó. Nossa, coitadinho, mano. É, mano. Ficou com dó, Mike? Leva pra casa, mano. É. Leva pra casa, mano. Fala de você que ele é... Ô, que isso? Puta merda, o cara voou, mano. Não, não, mano. Se não ia fazer isso com o galinhão, não, mano. Nossa, Mike, se lascou, mano. Eu vou me vingar do galinhão. Nossa. Ai. Ai. Alguém me livrou da polícia hard aqui, hein. É. Tô sentindo que alguém vai ser rodado no loucuros, hein, mano. Só, eu só tô sentindo, hein. Certo. Então, não perca, galera, às sete horas da noite. Aqui. Meu canal. Nó. Nó. Negócio de loucultor, mano. Vamos, velho. O que que estão fazendo, velho? Tá. F***. Mano, alguém bussa aqui, por favor, então. Eu não vou bussa. Eu juro que eu vou buscar. Ah, que busco aqui, mano. Meu Deus. Fiat da puta. Nossa, que fiat da puta, mano. Fiat da puta. Fiat da puta. Essa polícia, acabei de ligar aqui pro Brody Lester, mano. E ela tretou comigo de novo. Cadê vocês, mano? F***. Mano, eu tô... Eu vou ter que seguir vocês, porque... Né, 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 então. Eu vou... Eu... Aff. O Mike. Quem que é esse arrombado que tá pra cá, velho? Quem que é esse aqui? Acho que é o Mike. Entra aqui no carro, velho. Já tá entrando. Tá entrando o quê? Você tá correndo na polícia arrombada. Eu vou entrar, velho. Ah, você fica desviando, velho. Como que eu vou entrar? Não, é pra bater, né? Ó, o outro. Tá indo lá pra cidade. O que ele tá fazendo lá, velho? Que cidade, mano? Ah, é. Puto, eu tô indo pra marcação sem querer, mano. Cadê vocês, velho? Ah, não. Foi eu que marquei vocês. É isso mesmo. Minha nossa. É que eu peguei uma chimbicona aqui, mano. Se ninguém quis ir buscar. Sabe aquela história de... Quando ninguém quer te buscar, vai você mesmo. Mas não. Nossa, mano. Essa história é muito famosa. É, mano. É a história de Steven. Para arrombando. O que tu... Nossa, velho. Entra aí. Pega a bicicleta do Jaimin ali, mano. Olha lá. Olha a bicicleta, mano. Fica na tua. Entra aqui, mano. Nossa, cala a boca, mano. Ó. Ó, o que ele tá fazendo no chão, velho? Vai, mano. Vai logo, mano. O cara bateu de boca na porta ali, velho. Ih, já furaram o nosso pneu, velho. Não fui eu. GG. É, eu vi o tachidão ali. Com mosquete, mano. Eu caramba. Não fui eu não, mano. Tachudo de dentro do carro, a história é o próprio pneu, mano. Nooo. Ele deu um tiro assim, através do banco, sabe? Sim. Daí furou o pneu, mano. Ó o policial aí. Ó. Ô, tu tá dormindo aí, mano. Que isso? Que, mano, é dormindo? Vai. É, mano. Como assim, velho? E são seis quilômetros só, hein? Pode contar alguma piada, hein? É. Que seis, velho? É dois? Hum? É, mano. Tá dormindo, mano. Acorda, mano. É, mano. Acorda aí, mano. O Mike tá ceguinho, mano. Mas não é ali, velho. Essa marcação não é minha. Quem que é essa marcação de arrombada aqui? Não, mentira, é minha. Nossa. E o outro foi lá. O outro apertou o start e foi ver. Mas é o seguinte, tenta não levar a polícia pra lá, senão vai embaçar, velho. Ah, tá. Você que pegou a polícia e entrou no carro arrombado. É, mano. Desce do carro e fala pra eles, desculpa aí, ó. Para de seguir, não. Não, quando chegar um pouquinho antes, daí todo mundo se mata. Nossa, que isso? Que arrombado. Ô, fala assim, ô, cara. Passa a ordem de tentar não levar a polícia? Quem trouxe polícia foi ele, velho. Fui eu que trouxe, mano. Que arrombado, velho. Eu não. Não, né? Ó, blitz aí, mano. Mas a gente não quer ver blitz. A gente quer ver glitz. Nossa. Nossa, que merda, mano. Alguém entendo aqui nós, Cass. Eita. Minha nossa. É isso aí, mano. É isso aí, mano. O outro. Quando o cara tá com sono, dormindo, tem que falar, é isso aí. É isso aí, mano. É, mano. É isso aí. Chegamos. Com a polícia, hein? Com a polícia, hein? É. Cadê o Alan? Tá aí, você arrombado, velho. Eu acho que ele caiu do Skype, hein? Falou. Caiu em nada, mano. Ai, que porra. Quanta gente. Vai acabar com o surfamento de todo mundo aí, velho. Mata tudo isso arrombado, velho. Vem aqui, testidão. Vem aqui. Explode tudo isso aí, velho. Por que você tá fazendo isso comigo, mano? Por que, mano? Porque você precisa se livrar desse mal que é a polícia, velho. Nossa, que caramba. É babaca, mano. Toma a polícia, eu morri também. Que cara mais grosso, mano. Pera que eu nasci dentro da represa, velho. Pô, eu nasci dentro de uma casa aqui, mano. Bom, pelo menos a gente se livrou dos tiros, né, mano? Não sei não, hein? E agora? Como é que você é daqui, mano? Minha nossa. Tem um texudão que tá perdido ali, hein, mano? Eu tô, mano. Não sei onde que eu tô indo, cara. O que é que vem? Ah, tá. Achei o portão aqui. Achou, mano? Tu fica de boa aí, velho. Eu rumo em crença. Nossa. Ó, Ben, não explode. Antes você grudou o C4, velho. Essa você mitou, hein, mano. Minha. Pera, fica quietinho aí, velho. Minha nossa, mano. O cara grudou um C4 no meu ombro, velho. E eu fui correr... Vamos ver o passarinho, mano. Boa. Eu acho que o cara ficou puto, eu acho. Nossa. É, mano. Por isso que eu digo, não percam loucuras. É, mano. Só acho que vai ter muita rodagem. Cheguei. Beleza. Agora, cadê vocês? Não, gente, mano. Nossa. Nossa, sério? Eu sou arrombado. Ô, tristidão. Vai passar um creminho na cara pra tirar essas marcas de dedo do Mike. Nossa, que tristidão. Tá pra lá. Pera, 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 pera. Não entra, não entra que eu tô com a polícia. Pera aí. Eu vou ligar pro Lester. Pro Lester? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Véi, o melhor maneiro de você sair vazado da polícia, velho, é vem glitchar, mano. Vem glitchar. Tô aí, mano. Duas coisas pra você fazer aqui, Mike. Ui. Primeiro é glitchar. Segundo é mostrar o rosto. Nossa. Nossa, hashtag mostra o rosto. O gigante acordou. Vai, mano. Tá glitchando o portão. Vamos. Nossa, o cara é babaca. Toma no cu. Pera aí, Mike. Pera aí, Mike. Não. Não, é do outro lado, velho. Aqui do outro lado, velho. É por dentro da casa. O que você tá fazendo aí? Não, pra mim o portão que tá pra fora, velho. Não. É, mano. Olha. Caraca, vai dar certo assim também, mano. Fica na tua. Cala a boca. Portão tá aqui, mano. Esses caras são todos cegos, mano. Nossa, esse portão hoje tá tarado, hein, velho. Isso é louco. É que o troço é glitchado, velho. Você vê pra um lado pra não hesitar pro outro. É, mano. Então você tem que vir pro que eu tô vendo. Respeita, mano. Cara, não respeita. Não deu certo, hein. Vai direito, mano. Se não deu certo, esse faz a outra coisa que eu te falo. Pera aí. O cara fica caindo, velho. Vai, agora vai, hein. Nossa senhora. Nossa senhora, olha. Vai, vai, continua. Vai, vai, vai que vai ir. Ô, louco, velho. Pra mim aqui o portão tá fechado e você tá, tipo... Nossa, tá glitchando demais, velho. Tá glitchando demais, velho. Nossa senhora. Caiu sozinho, velho. Caiu sozinho, velho. Ó, abri o portão. Não, calma. Ó, abri. Agora vai, hein, velho. Não, não vai. Não. Faz o seguinte, ô, Mike. Entra. Vai, agora vai, Mike. Agora vai. Ah, droga. Ué, você tá muito fraquinho, mano. Galeão, se afirma aí, mano. Se afirma, mano. Firma os dois pés no chão aí. Força, mano. O cara tá... Agora vai, velho. O cara tá caindo, velho. Entra na casa, Mike. Por quê? É, entra na casa. Faz pro lado de dentro, ó. Porque pra mim aqui também, o portão tá glitchando pro lado de dentro, velho. Não. Pra mim tá glitchando pro lado de fora, mano. Eu tô falando pra mim, não pra você. Não. Aí, ó. Você tem... Você tem a delicadeza de um mamute, mano. Nossa. Eita. Nossa, já morreu. Ih, morreu. Ah, merda. Vamos parar longe, velho. Deixa eu ver onde vocês vieram aqui no mapa. Ai, carvalho, mano. Esse glitch é muito doboão. Eu vou tentar chamar meu carro aqui, velho. Vem. Vem em mim carro. Vou chamar o meu, que agora é minha vez. Nossa, eu nasci... Velho, eu nasci na ponte que partiu, mano. Alô. Você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso trazer eles ao redor. Que risos. Eu vou chamar os entornos, porque... Ah, velho. Eu tô perdido, mano. Ninguém me ajuda. Eu tô longe, velho. Perto, está aí. Já veio o mapa. É, mano. Dá TP, mano. É, barra TP no... Dá TP, mano. Ah, não. Ah, não. Você tá aí, velho. Calma, hein. Fica aí. Beleza. Aqui, ó. Ih, velho. Mas é um arrombado. Por quê? Você não tem C4? Eu tenho. Bota aí numa dessas grades e sai de perto e explode. Nossa. Pera aí. Puta, vai tomar um congestionamento que for te contar, hein. Aí, boa, Mike. Valeu. Consegue sair agora? Sim. Boa. Aí, mano. É, mano. Senta o pé. Não. E ela? E ela? Ah, por que o cara quer tretar comigo, velho? Aff. Tô de boa aqui, velho. Tô indo aí. Nossa, velho. Quanto carro de polícia aí, velho. A parada tá intensa. Ai, eu não consigo nem entrar, velho. Por quê, mano? Tá muito trânsito. Olha isso. What the fuck? Como é que eu adentro aqui o estabelecimento, velho? Derruba tudo os carros aí, velho. Cheguei. Vamos ver. Aí. Vou glitchar, mano. Vou glitchar tudo. Tá glitchoso, hein. Tá. Vamos ver. Ih, mas tem que ir com calma, mano. Ô, Tejidão. Entra no carro do Alan, hein. É, por que eu tô aqui na senta-pé sozinho? Minha nossa, mano. Tá dormindo e na senta-pé, mano? What the fuck? Que mané dormindo, mano? Para. Vamos lá, vamos lá. Sonho. Vamos ver. Agora vai, hein. Ô, menino. Nem encostei em você. Mas que cara mais arrombado, velho. Aí, ó. Aí. Foi. Ô, arrombado. Ah, nem encostei, velho. Aff. Você afirma aí, mãe. Não é isso que você tava falando? Tá pra fora o portão, velho. Não. Agora vai. Vai, vai. Como assim? Vai, velho. Nossa senhora. Tá pra fora o portão. Travou tudo aqui pra mim. Tá, eu vou fazer invertido, então. Tá pra fora o portão, mãe. Agora tá pra fora. Tá pra fora? Tá pra fora. Não. Pra mim tá pra dentro. E esse aqui? E esse aqui? Esse tá pra dentro. Vai. Aí. É, nem encostei, velho. Não, mas é... O troço tá glitchoso mesmo, velho. Nossa, tem hora que os... Ai, vai, vai. Nossa, parece o demônio agora aqui, velho. Ai. Para de sair do cover, arrombado. Vai, mano. É, mano. Deixa eu ver aqui no skype. Vamos matar o Alan. Nossa. Cara, esse vai glitchar hard, hein? Poxa. Ih, galeão não sabe o que fazer, galera. Nossa. Ó. 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 Aff, Mike. Aff, faz direito esse troço, mano. É, deixa eu ver aqui no skype. Pera aí. Meu Deus. Não vou deixar o Alan mostrar o kit. Calma, velho. Ih. Não bate tão forte. Aí, ó. Aí, ó. Tá glitchando. Nossa, velho. Tá fã aqui, velho. Agora vai, mano. O troço tá glitchando pra carvalho, mano. Calma, velho. Nem peguei cover ainda. E aí, tá glitchando? Agora tá. Eita. Nossa. Agora foi impactante, mano. Galeão não sabe fazer. Não. O cara que não sabe pegar cover aqui, ó. Tá pra fora o negócio. É, mano. Pra mim tá certinho, velho. Eu não sei, velho. Eu faço pra dentro, você fala que tá pra fora. Tá pra fora. É, mas é o mesmo caso que você falou, velho. Aí, ó. Igual agora pra mim tá pra dentro. Pra mim tá pra fora agora. Decide, mano. Não. Não, mano. Meu Deus. Não, não. Tá quase indo. Você pega pelo outro lado, velho. Não aí. Tá. Agora tá pra dentro o negócio. Nossa. O cara vai capotar em cima de mim. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Eu acho que um C4 resolveria o problema, velho. Nossa. Vamos ver. Agora vai. Agora eu vou pra dentro, velho. Quero nem saber. Que tamanho susto. Ah, agora vai, velho. Agora eu tô com medo. Aff. É, mano. Agora... Eu acho que não vai, velho. Agora tá parado no meio o portão. Não vai porque... Como pra mim aqui tá pra fora, você teria que ir pra fora também. Entendeu? Quando tá invertido, não funciona. Tá. Eu vou empurrar pro outro lado aqui. Faz pra dentro, tá? Bora. Agora vai, velho. Pra mim agora tá parado de fora agora pra mim. É, não vai dar de novo. Minha, nossa. Vai, abre o portão. Que tenso, mano. Pra mim agora tá pra dentro. Agora tá pra dentro. Vai, galinha. É, ele tá quase fechando o portão. Mas tá certo, velho. Tá flicando. Tenta encostar mais na ponta. Não aqui perto de mim, velho. Ó, agora vai. Ah, agora ele empurrou o meu carro ali. Nossa, mano. Que zona, mano. Olha aí. Nossa, o Mike escuro. Ó, tá pra fora agora. Tenta recolher ele pra dentro. Aí. Tá pra fora. Vamos. Ah, não. Agora tá certo. Tá certo o quê? Não. Tá pra dentro agora, portão. Pelo menos aqui pra mim. É, ele tá bugado, velho. Ele tá mostrando um lado pra você e um lado pra mim. Sim. Não. Tá pra fora agora, né? Pra mim, sim. Pra mim também. Opa. Ah, agora bugou, né? Quase, deu quase. Que isso. Agora ele glitchou e veio pra dentro. Ó, vi. Larga a mão do Zentorno e pega o meu carro ali, velho. É, mano. Então tá bom, velho. Vamos pegar o 6x6 aqui, mano. É, esse Zentorno bugadão, mano. Minha, mano. Vai, puxa pra dentro, velho. Vou apurar esse aqui, ó. É, vamos tentar nesse. Minha, mano. Opa. Mano, eu tô aqui esperando alguém. Eu tô aqui esperando alguém dirigir logo esses Zentornos. Eu falei, caraca, esse cara não vai logo. É eu que tô dirigindo. Minha, nossa. Eita, porra. Pera aí, deixa eu entrar aqui, mano. Sai. Nossa, a mãe glitchou hard agora, hein. Ó. Tenta aí de ré, mano. Galinha. Galinha azarado, galera. Tá parado o portão pra mim no meio. Ó, quando eu caio é porque o portão tá glitchado, velho. É. Não, mas tem hora que o portão, velho. Parece aqueles negócios de filme de terror, mano. Isso é louco. Vamos ver. Cadê o portão? Tá. Opa. Nossa, velho. Nossa, velho. Esse tá tenso, hein. Vai. Nossa, pra mim é que o Mike voou longe e voltou. Vai. Minha, nossa. Tá difícil, hein, mano. Vai, mano. Vai, mano. Nossa. Eita. Finalmente, galera. Olha, uma viagem por Los Santos. Minha, nossa. Galinhão insano finalmente conseguiu, galera. Minha, nossa. Vou tentar... Ó, 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 ó. Piscina. Putz, quase numa piscina, velho. Explodiu. Deixa eu testar uma coisa aqui, velho. É a mita, hein, mano. Nossa, ia ser foda. Deixa eu testar uma coisinha. Nossa, velho. Nasci longe de bagarai. Nossa senhora. Nasci no fiofó do mundo, cara. Caraca, ó. Nossa, tá sendo muito longe. Mas, bom, galera. Eu acho que é isso que a gente ia mostrar pra vocês, galera. Tinha esses glitches aí, né? A gente vai testar tudo isso daqui no PlayStation 4 também pra saber se os caras vão corrigir. Será que vai ter algum glitch ou não vai ter mais nenhum glitch no PlayStation 4? Vamos ver, né? Bom, então fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. E, galera, não esqueça de comentar aqui. embaixo se você prefere ver o GTA Online em primeira pessoa ou em terceira, beleza? Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e fui!